Música Fala galera, Marconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4 LEGO, tá ligado? E finalmente falta pouquinho pra gente conseguir nossa cena, ainda não conseguimos, meu Deus do céu, mano. Então já se inscreve no canal aí, se você tiver um botãozinho vermelho aí embaixo e deixar ele cinza, você vai ajudar a gente a conseguir a cena, tá bom? Então, mano, ó, a gente tá aqui com o... a gente tá fazendo agora aqui a parte dos... como é que fala? Dos bloquinhos roxos, né, que dá 50 cada um. Eu preciso de 155, se eu terminar 3 blocos aqui a gente leva. A gente tem que chegar, ó, comece no cinitério de dinossauros. Vamos tentar achar esse cemitério aqui. Cemitério tá aqui perto, né, Vox? Tá aqui o Vox, mudinho comigo. Tá aqui perto. E, mano, é... tudo aparenta... É... eu sei tipo uma charada. Você tem que começar e... e ver até onde é que vai. E aí, ó, eu tenho que chegar em casa com o carro classe A, certo? Com o carro classe A e... e o quê? E... chegar até em casa por um minuto aqui. E onde que é isso, velho? Acho que é ali pra baixo. Pra baixo? Então, vamos lá. Tô de cima. Eu tô de cima pra você. Tô de cima e sério. De nossa hora é ali pra baixo, velho. Vamos lá. Vamos começar essa ideia. Mano, já estraga o dedão no like. Você que gosta desses... Desses jogos, assim, diferenciados, né? Que não é de corrida. A gente ganha bloquinho diferente. Eu tô com o Nômade aqui. Arial Nômade. Ó, o Master Vox tá de Daytona. Amor de minha vida. Tá o mais gostoso do mundo. Deixa eu ir atrás aqui. Vamos lá. Nós estamos de carro classe A pra começar isso aqui. Vambora, vambora. Mano, lembrando vocês que eu estou na StreamCraft, tá? Vai lá na StreamCraft depois, dá um rolê lá, se inscreve, que é pesado também, tá? Ó, aqui é o cemitério de Osso, né? Será que a gente pode começar aqui mais em cima? Será não? Aí, ó. Pronto. Começa o cemitério de Osso, deu... Marcou o verdinho. Agora é só ir embora? É, agora é só correr pro destino. Tá. E já tá rodando, já? Já. Assim que você sair daqui, já vai começar a contar o tempo. Vambora. Caramba. O bom é que eu peguei um carro que serve pra quê? Porque eu não entendi tudo. Vambora. Eu vou passar por dentro da cidade. Não sei se é uma boa opção, mas... Tá, né? Vambora. Vou ganhar 50 bloquinhos na uva, hein, rosto. Vai ser pão, hein? Vambora. Véio. Esse carro nem derrapa, velho. Vai embora, nova. Eu peguei um carro pra desigualizar. Ixi. O Edu já bateu feio ali, já. Opa. Véio, curte essas paradinhas do roxinha, hein? Ganhamos 50 de brinde, velho. Vamos fazer outro aqui. Vamos dar uma olhada num outro. Mano, lembrando a vocês que o Caira Soft criou um canal. A partir de semana, você vai sair vídeo lá todo dia. Então, mano, vai lá pro segundo link da descrição. Dá moralzinha pra ela lá, que o bagulho é doido, tá? Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que arrumar um carro agora. Como é que é o carro aqui? Deixa eu pegar aqui o Lego. Ó, velho. Tem muitos aqui de 50. Com qualquer carro classe B, dirige um local da queda do OVNI à sua casa em menos de 1 minuto e 30 segundos. Vai ser esse aqui mesmo. Carro classe B, né? Então, vamos lá. Vamos já descolar um carrinho. Vamos cá. Ô, velho. Eu já tô aqui já. Eu já tô no barraco, mano. Só quero trocar de carro. Vamos lá. Vamos ver que cor que vai dar. Vai ser o Skyline. Vai ter jeito não. Vamos pegar o Skyline R34. Pesado no rolê. Show de bola. E, mano, nós temos que começar lá na queda dos OVNIs. Não é onde os OVNIs estacionam. É lá na queda. Sabe onde que é, né, o Vox? É um pouquinho pra cima do dinossauro lá, se não me engano. Eu vou trocar o pneu aqui. Aí. Eu acho que eu cheguei já aqui, mano. Comece o local da queda. Nós estamos mais ou menos no local da queda, entendeu? Mas o local da queda é aqui no meio. Aonde aqui, Vox? Eu já marcou? É por aqui. É por aqui, não é? É. Eu não marcou ele. Vou procurar aqui o local da queda. Ó, tem uma casinha aqui com a galera fazendo uma rave, ó, no meio do deserto nevado. Ô, Michael, eu acho que aqui é um pouco mais pra cima, ó. Um pouco mais pra cima? Aqui é onde eu tô, ó. Marcou aí já pra você? Ó, é aqui, ó. Cara, é longe, hein, mano? Esse aqui é pesado. Marcou. É, aqui que é o cemitério. Mano, então vamos lá. Eu vou marcar aqui já que não vai descer. Ela vai pro barraco, né? Vai embora pro barraco. Nossa senhora. Vamos botar uma rota aqui. Bora. Ó. Já marquei. E a demora, mano, pra sair daqui, meu Deus do céu. Partiu, partiu, partiu. Vamos botar uma rota aqui. Nossa, 3km, diabo. Nossa. Vai passar pelos muros. Não foi uma boa opção em volta. É melhor ir pela avenida. Vai, você tá com... Ah, não. Você tá com... Não tá fazendo a parada nem, né? Eu já fiz tudo, né? Uhum. Caramba. Tô tentando acelerar aqui. O que você acha? Eu vou passar... Vou passar por um assistido aqui. Vou fazer um doidinho aqui. O mapa sempre mostra o caminho mais rápido. Não, eu perco o tempo passando pela city. Aí, onde é que eu já tô? Passei na sua frente ainda. Eu fiz um drift ali, né? Ah, você fez um drift? Eu acho que eu fiz melhor do que o mapa. Não, tipo assim. Um cara inteligente. Senhora. Aí, deu um Microsoft. Ganhei mais 50, velho. Top. Falta quantos agora? Falta quantos? Pera aí. Ahn... Falta... Ahn... 55, mano. Pô, tá de sacanagem. Vamos fazer aqui agora. Eu acho que dá pra fazer mais dois, hein? Pera aí. Vamos lá. Dá pra fazer mais dois. Vamos atrás aqui do que dá pra fazer agora. Vê um que já sai da casa. O melhor. Um que já sai da casa? É. Pera aí, já sai daqui e já vai pra outro lugar. Aqui, ó. Dirija da sua casa. Classe B. É outro classe B. Dirija da sua casa até o local da queda do OVNI menos de 2 minutos e 30. Ah, tá no papo. Tá no papo. É o contrário. Hã? É. É o contrário que eu tentei. Pera aí, pera aí. Sai, sai daí, longa. Vambora. Já tô com o carro quase servido, parça. Já saí da minha casa. Vambora. Ah, meu filho. Vou ganhar dinheiro demais, hein? Hoje é hoje que eu vou ver, minha mãe. Que hilare... Vambora. Pesado, né? Dá empurrãozinho aí, mãe. Dá empurrado, dá empurrado aí. Empurra aí. Boa. Ó, cada empurrãozinho tá dando 10km a minha mãe. É bom. Aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Nossa, travou tudo aqui, velho. Travou aqui tudo pra mim, mano. Uai. Voltou, voltou, voltou. Aí, bora. Não dá pra passar aqui, não. Não dá, não? É tração traseira, né? Caramba, velho. Olha, eu dei uma travada ali, mano. Eu falei, acabou. Eu vi. Vou travar. Mas tá bom. Vamos embora. O importante é que dá pra ir ainda. Não vou passar pela... Não vou passar pelo meio do mato, não. Até vou partir. Vou partir. Ai, meu cabelo. Eu tenho, mano. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho, sabe? Que botar, mano. As coisas não dá certo. Eu não posso ficar pulando assim. Eu tô pulando com o carro. Ele não serve pra pular. Mas eu vou tentar passar aqui pro aqui mesmo. Pô. Bora. É com emoção. Com emoção. Ganhei cinquentinha, fi. Cinquentinha no papo. Pera aí. Não preciso nem... Não preciso nem... Nem clicar lá no outro, ó. Tem uma parada de velocidade aqui, ó. Que eu ganho... Que eu ganho bloquinho. O que que é que tem aqui? É rampa? Aí atrás é... Dá pra fazer. Então vou ganhar meus bloquinhos aqui. Já vou conseguir minha McLaren. Ó. Ô, meu pai de céu. Aí não, hein. Ó. Novo RP. Uma estrela. Vou pegar um Avelu aqui. Ganhei. Fez cinco? Eu ganhei o que eu precisava. Tá ótimo. Ganhei o que eu precisava. Ganhei. Bora, bora. Eu ganhei uma estrelinha de leve. Finalmente a gente vai botar as mãos na minha McLaren Senna. Na minha McLaren Senna. Ô, pai amado. Duas semanas se passou. Entendeu? E eu vou dar viagem rápida que eu tô cansado. Meu Deus do céu. Ladies and gentlemen, minha primeira e única McLaren Senna está aqui pra gente. Meu Deus do céu. Já deixa seu like, mano. Se inscreve no canal, amigo. Amigo. Ô, amigo. Ô, mano. Sacanagem, mano. Finalmente eu consegui ela. Muita emoção. Você vai mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Pro meus filhos. Minha esposa. Meu tio. Meu periquito. Tá ligado? Caraca, que bicha linda. Eu já fiz um passeio na fábrica da McLaren. Foi incrível. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar numa versão Lego delas. Ô, que bicha linda, viado. Eu posso falar por mim, pelos fãs de Horizon e por todas as crianças que já brincaram com o Lego quando eu digo, estamos prontos para o combate. Ó. Vai rolar combate, mano. Vai rolar combate, velho. Que doideira, mano. Beleza. Vamos lá, então. Não vai nem deixar eu fazer uma skin com ela primeiro. Vamos lá. Vamos ver o que pita é essa aí. Eita, mano. Finalmente é minha. Ai. Aí, valeu. Vambora. 2KM? Eu vou lá. É porque eu queria sentir o carro, tá ligado? Ó. É eu contra a bicha, hein? É eu contra a bicha. É eu 8 bits contra 4K. Vambora. Ó. Tem muita diferença uma da outra. Não é pouco, não. Vamos lá. E aí, mano? Quem é essa que vai ganhar? Quem vai ganhar top? Quem vai ganhar menor? Quem vai ganhar pequeno? Eu tô falando muita coisa, velho. Eu tô tentado hoje. Ó. Então, mano. O importante é eu ganhar do cara. Vocês podem ficar pra trás. Então, eu e ele. O negócio aqui é pesado. A McLaren do... Eu achei linda essa skin, velho. Vou pegar essa skin pra mim. Vou roubar essa skin. Menino lobador. Vambora. 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 A do... A do... O Vox tá 100%. Né, galera? Nem contei. A do Vox tá toda 100%. O importante é eu ganhar do cara. Esquece o Vox. Uou. O bom que eu já joguei foi... Oh. Ó o Edu querendo rodar aí. Olha. Edu usando a galatania de todo mundo, velho. Aí não. Aí o cara passou, velho. O cara passou. O cara foi... Sumiu aqui na vaqueada. Eu tô com ele. Eu tô com ele. Caramba, mano. As duas andam juntinhas, velho. Olha. Isso aqui faz uma culpa. Vambora, hein. O cara tá chinelando junto. O Vox vai dar inicio em todo mundo, velho. Ah, eu não fiz isso não. Eu não fiz isso não, velho. Eu bati no final, mano. Tá de sacanagem. Eu bati no final, mano. Porra. O importante é que vocês ganharem. Como você bateu no final, Mike? Eu não sei, velho. O carro bateu e bugou. E parou. Tá ligado? Parou. Se vencer, ele é tão nosso. Ele parou. Ele é todo serro. Mas tá valendo. Faz parte dos melhores vídeos. Mano, o que vocês acharam da McLaren? Curtiram? Eu vou ficando honesto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Tamo junto. Mais vídeos aí de outros vídeos. De outros jogos também vai acontecer. Se eu tiver mais alguma coisa interessante aqui no Foz da Lego. Eu aviso pra vocês, tá bom? É nóis, galera. Com Deus. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Calma que o vídeo não acabou, meu querido. Mano, gostaria de convidar você que tá assistindo até o final. Escrito pro. Pra participar, mano, da minha live stream. Que tá acontecendo lá na StreamCraft agora. Primeiro link na descrição. Corre lá e fala que veio pelo vídeo. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou.